Comunidade, eu atrevo-me a falar em português. Estou a acordar que há já bastantes meses, quando se reuniu o plenário dos investigadores do Observada, para decidir sobre a realização e o conteúdo deste Congresso, pouco a pouco houve uma construção partilhada da temática a propor e chegámos a estas fórmulas para além das fronteiras e depois sublinharmos três ideias centrais que devem presidir às nossas reflexões, pessoas, espaços, ideias, que eu acho que o Sr. Leitor acordou. Entretanto, criativamente, um dos nossos imaginou um ícone, um logo para este Congresso e descobriu o símbolo das aves migratórias que vocês vão ver em todos os nossos materiais. Até no certificado que nos vai ser presente e nas publicações. vamos trabalhar sobre aves migratórias, com toda a carga simbólica que tem esta expressão entre nós. Vamos fazê-lo ao longo de cinco plenários que todos decorrem da Fundação Globo e Guilherme e que serão preenchidos por importantes conferências, de conferencistas convidados portugueses e estrangeiros. Mas além destes cinco plenários, haverá 24 painéis temáticos. Quando inicialmente estavam previstos só oito, mas tivemos de os teplicar para caberem todas as vossas apresentações. Há uma ou outra falha dos inscritos e dos previstos para apresentarem comunicações. Foram motivos de força maior que levaram alguns a não poderem comparecer. Peço aos presidentes de mesa que enquadrem bem essas ausências no caso de elas se confirmarem. Já que falei de presidentes de mesa, recordo que, intencionalmente, convidámos pessoas especiais para presidir-lhe aos painéis que esta tarde aqui se vão, 19. É um presidente do Conselho Científico da Universidade e são diretores de departamentos de outros departamentos da nossa União. Isso significa, do ponto de vista que gostávamos de sorvete, que a área científica das organizações internacionais vive a interacção permanente com outras áreas científicas. Neste nosso caso, como é o direito, a economia, até a arquitetura, sei lá, tantas outras disciplinas que vão ser trazidas para aqui, enfim, a história, a própria tecnologia aqui, variedade de disciplinas que, de uma maneira ou de outra, e, através dos seus diretores, vão estar presentes para o nosso Congresso com quem também quer sublinhar, não só o envolvimento de toda a Universidade do Parma, como de interdisciplinaridade do nosso centro. Agora, vamos forçar o trabalho, gostei de ver, uma breve introdução, o trabalho agora está nas vossas mãos, de presidentes de mesa, de comunicantes, de apresentadores de comunicações e congressistas que apenas assistem e debatem o que sempre comentem. Chamo a atenção para que todas as salas são neste mesmo corredor, a partir do auditório 13 até à sala 28, mais algum, estão todas estritamente assinaladas e a entrada de cada sala está um cartaz com o programa do Recon Nela durante esta tarde. Já agora, e para concluir nesta brevíssima introdução, recordo que a partir das seis e meia, esta mesma sala, há um ato que também não estava programado, mas destes que oportunamente caem no programa de forma imprevista, que é uma apresentação breve de publicações que registram o trabalho de investigação dentro da unidade que é o Observar. Como todos sabem, o Observar é uma abreviatura de um observatório de brasileiros exteriores, com um centro de estudo que tem muita tradição, esta universidade já tem mais de milhares. Por suícito, com a autorização do trabalho todo, convido-vos a abandonar esta sala e a aproximarem-se das salas expedidas e a desejar o melhor ponto e o melhor êxito para o nosso trabalho também.